O impacto da tecnologia na saúde mental, navegando pela era digital. O avanço tecnológico tem sido uma bênção e uma maldição para a saúde mental. Precisamos aprender a navegar por essas águas. A tecnologia nos proporciona conexão e conveniência, mas também pode levar ao isolamento e ansiedade. É um paradoxo da era digital. As redes sociais, por exemplo, podem alimentar a comparação e a insatisfação. É importante lembrar que cada um tem sua própria jornada. As notificações constantes podem levar ao estresse e à sensação de estar sempre ligado. É saudável estabelecer limites com a tecnologia. Mas também há aspectos positivos. A tecnologia pode fornecer recursos valiosos para a saúde mental, como apps de meditação e terapia online. Lembre-se, é tudo uma questão de equilíbrio. Usar a tecnologia de maneira consciente e saudável é a chave para navegar pela era digital. Vamos juntos explorar este equilíbrio em nosso próximo vídeo. Até lá, cuidem da sua saúde mental na era digital.